Boa noite pessoal, são Sancancelos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Zelitério! E hoje pessoal, nós estamos aqui em mais um videozinho mesmo bonito de Zelitério e hoje eu tenho aqui uma nova skin muito, muito bonita e muito louca pessoal, que é a skin da Tartaruga pessoal. Sim, nós vamos hoje utilizar uma skin da Tartaruga, ou seja, nós vamos ficar bem lentos no jogo, na verdade não vamos ficar bem lentos, na verdade vamos ficar um pouquinho lagados, na verdade não vamos ficar lagados por causa da skin, nós vamos ficar lagados um pouquinho por causa da minha internet, que está meio cocó agora. Então, na verdade, o Zelitério ultimamente tem vindo, tem vindo a lagar bastante, nos últimos dias eu tentei gravar com o Venom, tentei gravar sozinho, o vídeo de ontem também vocês viram que estava um pouquinho lagado mesmo e é por causa da minha internet e ao mesmo tempo do Zelitério, porque o Zelitério tem andado com os servidores todos lagados pessoal, então tem sido bem complicado de sequer jogar, imaginem gravar. Mas bom pessoal, vamos lá então, eu vou-vos mostrar então aqui a skin da Tartaruga, olhem só que skin bonita, é uma skin bem diferente do habitual pessoal, tem a cabeça um pouquinho maior do que as minhocas normais, mas é menor que aquela que tem um só olho, que é a skin do Jacksepticeye. Depois, temos uma coisinha que diz Turtle Clan, porque supostamente esta é uma skin do clã Turtle, do Turtle Clan, que é de Zelitério, assim como existe o clã do Hero, existe o clã do Master Ovi, existem alguns clãs assim conhecidos e existe também este clã que é o Turtle Clan, eu nunca tinha ouvido falar, mas é uma skin bastante fixe mesmo, tem aqui uns olhos bem diferentes, uns olhos pretos e tal, está muito fixe a skin, vamos lá então entrar aqui numa partida e vamos lá ver o que acontece pessoal, eu vou colocar um nome assim bem diferente, lagadinho, lagadinho, matador, é isso mesmo, eu vou ser o lagadinho matador, pronto, vamos lá entrar, entrar aqui, vamos lá entrar, eu estou mesmo bem, olhem só pessoal, dá umas travadelas de vez em quando, assim do nada, dá umas travadas, opa, tanto ponto ali no chão, não, 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 sai, 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 sai que eu estou lagado, sai que eu estou lagado, nossa senhora, já pega, já pega, já pega, já pega pontos, já pega pontitos, já rouba pelo menos uns pontitos para mim, já rouba uns pontitos para mim, Matei uma minhoca, todo lagadinho, todo lagadinho, matei uma minhoca, uma minhoca, uma minhoca, uma minhoca, estou com 700 pontos, ah pois, lagado, pacaraças e estou com 700 pontitos, pontitos para mim, GG, morreu uma minhoca gigante aqui, morreu uma minhoca gigante aqui, morreu uma minhoca gigantesca aqui, Ah, nossa senhora, eu quase que morria, eu quase que morria, pera, 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 ah, mano, ah, mano, com 1500 pontos o lagadinho matador morreu, mano, ah, estou bem triste, meu, pronto, eu sou o lagadinho matador, até gostei do nome, ficou bastante fixe, ficou bastante original, Peraí, calma, pega aqui estes pontos, peraí, pega estes pontitos aqui, ah, ah, mano, o lagadinho matador morreu outra vez, mano, mas porquê, explica-me porquê que o lagadinho matador tem que morrer, explica-me porquê que o lagadinho matador tem que morrer, ele não é supostamente aquele lagadinho, tipo, como aqueles players que nós de vez em quando encontramos por aí em alguma partida e tal, que ficam todos lagados e que, tipo, nos matam à toa, que nem sequer sabem como é que nos mataram, ah, mano, ah, mano, estou bem triste, mano, estou bem triste, eu queria ser o lagadinho matador daqueles, tipo, sei lá, daqueles que nós sempre encontramos nas partidas, matador, vamos lá entrar, entrar aqui, bora lá, eu estou, eu estou, já agora estou com o, como é que se chama, com a, a extensão Slither Plus do Google Chrome, pessoal, se vocês quiserem instalar, é só procurarem na web, na web Chrome e procurarem por Slither Plus que vocês vão encontrar, filha da mãe, mano, não deixam nem crescer um pouquinho o lagadinho matador, mano, opa, já pego aqui alguns pontitos para mim, nossa senhora, pessoal, eu estou a pegar aqui um monte de pontitos para mim, estou a pegar um monte de pontitos para mim, nossa senhora, mano, que save, que save, opa, nossa senhora, temos que fazer umas saves assim, mano, sempre, sempre umas saves assim, mano, sempre, pessoal, nós somos aqui o lagadinho matador e nós temos que ter muito cuidado para não morrermos lagadinhos, não podemos morrer lagadinhos, senão estamos lixados, se nós morrermos lagadinhos, estamos lixados, estamos com 1700 pontitos, pontitos para nós, pontitos para nós, já rouba aqui, já rouba aqui, uns pontitos para nós, e já pega aqui também estes pontitos para nós, nossa senhora, mano, roubei aqui uns pontitos para nós, roubei aqui uns pontitos para nós, que eu estou com 2400 pontos, mesmo lagado, pessoal, eu estou lagado, pacaraças, vocês estão a notar que eu estou lagado, vamos lá queimar este aqui, pronto, já está, vamos ficar com esses, esses shitlers, não sei o que, são sempre botos, então dá sempre para matar, dá sempre para ficar com esses pontitos para nós, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, um cheater matou, um cheater, não, porquê que eu fui do olho gordo, mano, eu fui do olho gordo e morri, e, mano, 2600 pontos lagadinho matador, mano, que bosta, mano, nossa senhora, maninho, nossa senhora, olhem quem é que morreu aqui do meu lado, pessoal, nossa senhora, que minhocona, nossa senhora, que minhoconda, meu Deus do céu, meu Deus do céu, já estou aqui com alguns pontitos, já estou aqui com alguns pontitos, e quase que alguém morre aqui do meu lado, nossa senhora, morreu, morreu, e eu vou ficar com os pontos todos, morreu, e eu vou ficar com os pontos, nossa senhora, que desvio, que desvio, não, laguei, 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 não, 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 lagadinho matador, por favor, não lagues, lagadinho matador, aguenta-te, lagadinho matador, Ser um matador nato Que cagado Que cagado que eu fui Que cagado que eu fui Matei o estalho Mano eu dei dois cortes Absurdamente lagados E mesmo assim eu morri Por causa de uma porcaria De uma minhoca de 3 centímetros Mano Pelo amor de Deus Mano pelo amor de Deus Vamos lá entrar outra vez Olá lagadinho matador tudo bem Olha já pegamos aqui alguns pontitos Pronto eu acho que eu estou no mesmo server Provavelmente estamos no mesmo server Ah mano perdi É pontos mano Perdi muito ponto que eu podia ter ganho Nossa senhora Oh Trump Train Podes me dar alguns pontos Não obrigado É da filha da mãe Estou a falar com ela vai-se embora Anda lixado Pô é mesmo um mau amigo Foi aqui que eu morri eu acho Eu acho que foi aqui que eu morri Ah mano Já não tenho nenhum ponto no chão Roubaram tudo mano Nossa senhora Opa Já dá aquele corte Mano porque é que tu tens de lagar Sempre que vais dar um corte Porque é que sempre tens de lagar Explica-me Explica-me só isso Só isso Só preciso saber isso Pronto ok Agora sim Já está Já estou a começar a ganhar uns pontitos aqui Já estou a começar a ganhar uns pontitos aqui Já estou a ficar grandinho Já estou com 1600 pontos Já não está mal Já não está mal Está horrível Mas pronto Ok Finjam que está bom Vamos lá ver pessoal Nós precisamos de ir agora para o meio Talvez Mano Matar esta minhoconda Era louco Nossa senhora O gajo deve se ter cagado muito O gajo deve ter apanhado um cagaço Mas tipo daqueles sustos mesmo de morte Estão a ver Nossa senhora Nossa senhora Mano eu quero muito matar uma minhoca dessas Uma minhoca gigantesca dessas Deixa quieto Deixa quieto Vamos lá então cruzar por aqui Nossa morreu 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 Pega aqui os pontos Pega aqui os pontos Pega os pontos que sobram Pega os pontos que sobram Pega os pontos que sobram Pega Atravessou-se e a filha da mãe Atravessa-se e morre Mano Ah mano Caraças meu Que bosta Sempre me tenho que correr mal Estes jogos mano Porquê mano Explica-me porquê mano Nossa senhora Que corte Nossa senhora Que corte mano Nossa senhora Que corte Meu Deus do céu Já pega aqui alguns pontitos Já pega aqui alguns pontos Já não é mal Já estamos com 700 pontos Não é que esteja bom Mas também não está Desisto pessoal Não vou jogar mais Desisto A minha vida de lagadinho matador chegou ao fim Não quero jogar mais Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Pessoal espero que vocês tenham gostado da skin Se vocês gostaram não se esqueçam Deixem o vosso like Favoritem se gostaram muito Estou bem triste Porque eu não consigo Ser um bom jogador de solidério Não dá Com nenhuma skin Com nenhum hack Com nenhum mod Com nenhum bot Com nada Eu não consigo ser bom jogador Nem sozinho Nem treinando eu consigo ser um bom jogador Nem lagado eu sou um bom jogador Que os lagados costumam sempre ter mais sorte Que filha da mãe mano Não tenho sorte para o solidério Só para o daipio Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Pessoal se vocês gostaram não se esqueçam Like Favoritem Comentem E até a próxima Fiquem bem E até a próxima